A CIDADE NO BRASIL O Vinho do Dão e a Primavera, cumprindo-se assim o primeiro festival de street art realizado na cidade. Várias latas de spray foram aplicadas nas paredes dos prédios vizienses, que assim ganharam nova vida. A iniciativa da Câmara Municipal de Viseu teve por objetivo, por um lado, dar nova imagem ao grafite na cidade e, por outro lado, levar à consciencialização de mentalidades, de modo a evitar que as pinturas sem qualidade sejam feitas nas infraestruturas da cidade. Bom grafite é uma forma de arte e entendemos-o como tal. As borradelas que são feitas na parede, nas paredes são mau gosto e é atentado contra o património. Portanto, estamos disponíveis sempre para acolher bons projetos, mas não está disponível para tolerar o comportamento que não é cívico, um comportamento que destrói a propriedade e que acaba por fazer com que a cidade fique feia. Depois do sucesso desta primeira edição do Festival de Street Art, a Câmara Municipal de Viseu está já a ponderar a realização de um segundo evento, desta vez direcionado para os bairros municipais. Tchau! 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 Tchau!